Vamos para a capital? Vamos agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, começou aqui na capital o feirão do imposto. E durante essa semana, até o dia 25, mais de 20 empresas de diferentes segmentos, como alimentício, cosmético, vestuário, farmacêutico, acessórios, serviços de beleza, enfim, diversos segmentos, vão participar dessa iniciativa e ofertar produtos e serviços isentos de impostos. Ou seja, eles não vão cobrar os impostos e também vão destacar o valor que seria cobrado, para que o consumidor veja o quanto estaria pagando de imposto naquele produto. A maior parte das empresas vai fazer a ação no sábado, que é considerado o dia D do feirão do imposto. Além de Mato Grosso do Sul, outros 16 estados brasileiros estão participando dessa campanha, que foi criada pela Confederação Nacional de Jovens Empresários, a fim de chamar a atenção para os altos impostos que afetam o dia a dia dos cidadãos e também dos negócios. Segundo informações do Impostômetro, até o dia 20 de maio, os brasileiros já pagaram 1,4 trilhão em impostos aos governos federais, estaduais e municipais. E os sumatodossenses foram os responsáveis por arrecadar mais de 1,5 bilhão de reais deste montante. Aqui na capital, então, até o sábado, dia 25, a gente vai poder aproveitar esse feirão. Tem loja, inclusive, oferecendo desconto de até 60 reais somente com essa isenção dos impostos, viu, Ana? Então, uma ótima oportunidade para ir às compras. E aí, em Três Lagoas, vai ter alguma ação parecida? Como que está por aí? Por enquanto, ainda não, viu, Matheus? Aqui em Três Lagoas não foi anunciado o feirão, não. A gente espera que a Associação Comercial também possa entrar nessa, né? Para que dê essa oportunidade para as pessoas. Isso é muito importante. Obrigada, viu, Matheus, pela sua participação. Obrigada, Matheus.